Cá-cará, lá no sertão É um bicho que é boa que nem gavião É um pássaro malvado Tem o bico volteado que nem gavião Cá-cará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cá-cará, vai fazer sua caçada Cá-cará, como é roça queimada E quando chega, não tem muita envenada No sertão, não tem mais roça queimada Cá-cará, mesmo assim, não passa fome O burrego que nasce na baixada Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, não vai morrer de fome Cá-cará, caragem do fome Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão O burrego do que não pode andar Ele puxa, no embiguito é matar Cá-cará, é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os burrego do que não pode andar Ele puxa, no embiguito é matar Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, não vai morrer de fome Cá-cará, mais coragem do fome Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão O burrego do que não pode andar Ele puxa, no embiguito é matar Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, não vai morrer de fome Cá-cará, fora tem um guião Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, pega, mata e come Não vai morrer de fome Mais coragem do fome Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, pega, mata e come Cá-cará, pega, mata e come